Música A cal foi pra IB Vomber Vomber Vomber, vomber, vomber Precisa de... Bomba aqui Vale o que tem Não gostei, cara. Liga até. Droga. Tem parede. Saiu da Liga CT agora. Também agora. Também. Também, velho. Também. Olha, 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 olha. Toma o capa, Liga. Tá... Dá medo. Droga. Tô, 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 tomei o lar da frente. Opa. Ai. Boa. Valeu. Opa, op, op. Ah. Eu quero sombra pra caralho. E aí, foda, velho. Ah. Olha só. Ah, esse cara é zigue-zá agora. Um de galil ainda. Hum. Eu não sei as smoke desse mapa nem nada. Acho que tem uma smoke aqui. Sei lá. Bora ver. Eu vou foda aí, rapaziada. Esquece. Isso aí, né? Bang aí, roxo. Moleque, tá safe, pai. Pode ir ver. Bora, tá safe, tá safe. Tá bom. Tá bom. Olha a bombeira. Tá lá no fundo. Cadê? Antigo, antigo, antigo. Antigo, antigo. Ué. Foda, aguardando. I'm throwing a grenade. Ufa, quase, meu irmão. Quase, meu irmão. Não demais, velho. Caralho. Ufa. Espinado, Nike. Eu tinha morrido. They will remember us after the day. I'm throwing a flashback. Throwing a flashback. Bang aí, irmão. Ver a c... Bang aí, já. Bang aí, já. Bang aí, já. I'm throwing a flashback. Valeu. Valeu. Ah, aliás, jogou, rapaz. Que isso? Tá a minha arca. Foi mal, velho. Foi mal, foi mal. Jogo bem, não. Esquece. Jogo bem, matou o cara. É isso. Não vai ser. Ah, tá. Bang aí. Bang aí. Bang aí. Bang aí. Pode entrar. Pode entrar. Tô somiado, porra. Fundo. 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 É fundo e... Fundo e bombeiro. Fundo tá menos 80. Cara, eu pensei que os caras sabiam que tinha fundo, velho. Que alguém ia mirar lá. Ai, não. Disseram que podia entrar, não podia entrar. Ah, não podia entrar, não. Tô eco. Tô eco. T7. T6. 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 O armado foi planeado. Grenade. Céu, céu, céu. Bate CT. Carai, pina aí, véi. Pina aí. Ele tá indo pela liga. Céu. Ei, pusei. Deu a vida pelo time, malta é God, é isso aí, pai. Não, velho, eu só vi que não tinha mais como for fugir daí, né? É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Cuidado no fundo. Deu a vida pelo time do fim. Deu a vida pelo time do foco? Ah... O bombeiro miado É nosso? É nosso, pare aí Não liga Pode ter subido o bombeiro Vai que não liga Vamos lá Tem um Tá me Mata Come ele Come ele Caça esse cara, caça 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 esse cara, caça 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 Valeu, valeu, valeu Não dá pra comprar Não dá pra comprar Ah, não dá pra comprar Comprar, é isso aí Tem a casinha aqui do fur We got Out Bora, velho Arranquei ouro 2 Ouro 3 Demais aqui não Só pra prevenir aqui De fundo O time tá bom Agora vem ajudar o time aqui Tem fundo Não sei Não sei Estar ali sozinha Então tá bom É godinho irmão Azul, cadê o outro? Vou, 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 vou Olha a bomba falsa aqui Foda 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 Ajuda aqui ô rosto Ai cara, liga, liga essa Eu subi Desculpa desculpa é melhor começar a matar esses caras né porque só ficar no tático ali na tática sempre dá certo não vou fundo aqui atrasa costas costas Liga e encostas ai, cara. E as um. Liga tem, cuida. Beleza, calma. Peguei liga. Peguei um, liga. Eu tinha pego um costas já. Ah, planta seis sim. Então foi o cara que me matou lá no fundo. Então deve ter mais costas, né? Só tem um. Mas não é só. Boa, boa, boa. Diferente de mim, você não ficou em choque. Que é que é full control, fi. Spree coto. É na Gamers Club. Nice to meet you. Eu jogo na Gamers Club. Nice to meet you. Caravoche, caracudo. Cinco, major. Quatro parametros. Seis, mundial. Ai, cara. Fundo, pera. Tô com dois HP, véi. Tô com dois HP, véi. Vão voltar, bora. Tô com dois HP. Tá plantado na A, é? Porra, tá plantado na A, então a gente vai ter que ir. É, é. É, então. Deixa fundo, pai. Que história. Vou botar uma bomba. Devizando, devizando. Tô com dois HP. Tô com dois HP. Tô com dois HP. Ai, dá um miro no ponto. Porra. Dinheiro. Ai, vamo. Oh. Devagar ai. Vou... Ele esmocar aqui no... Ah, ah. Aqui no... Cell da B. Ok. Tempo bom. Tem dois fundos ali no vagão. Tem algum liga? Tem um mal aqui em morrer. Onde está esse cara? Mas está por fora. O que foi esse cara? Onde está ele? A fantasia é? Valeu Peguei um Xanubê Valeu por me devolver a W mano É nóis mano Mano to gravado liga, sobe o plato ai Plato pro fundo velho Ai isso é mesmo Bombando chega e não tem ninguém Beleza Alguém queimou Ah é só um Dou um olho no lado ai que ta safe To olhando o bomba To olhando o fundo Beleza Olha ele É O cara ta com uma arma boa pra guardar? Ele vai guardar, certeza Ele vai guardar 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 Tem um ali do lado do... Tem um menos 30. Na esquerdinha aqui do... Do vagão... Azul, sei lá. Buraco. Isso, buraco. Caralho, menos 86. O cara pegou. Eu plantei pro bombeiro. Deixa eu fular. Não, vou ficar ficando com um tempinho aqui, velho. Não, vou ficar ficando com a direita. Tem um impacto aqui. Tem um impacto aqui. Tem um impacto aqui. Entra um impacto aqui. Não é? Tem um impacto aqui. o primeiro e depois se é para morrer então vamos de galho vamos de galho, vamos de galho, vamos de galho Tinha um cara aqui, tinha um cara aqui me marcando, tá marcando fogo. Nossa velho, que fundo. Bom ambiente, quer dizer. Ah, entra na B então, beira dos caras lá. Peguei, peguei. Esse cara não diga velho. Agora aqui não. O que é isso? Bom ambiente. Dentro do bombe, dentro do bombe, dentro do bombe, dentro do bombe, dentro do bombe. Boa. Boa time. Os caras vão ligar velho, os caras pausam o maluco e saem, esquece. Perda a email velho. Fudeu. Só porque eu cliquei a cabeça do moleque. Falta só seis velho, falta só seis, quem sabe. O CT é muito mais fácil de fazer ponto velho. Já vou até começar a rezar aqui galera por nós. Amém. Tchau. Voltou. Todo mundo dá a mão aí, tá ligado? Ih, voltou velho. Só vou fazer rodinha no início do round mesmo. Voltou com 130 de ping. Se eles hackear... Se eles hackear... Se eles hackear... A gente conseguir... Faz uma rodinha e todo mundo dá um tiro pro céu. Tiro pro céu aqui. E grito e gibe. Tá, mas é pra atirar com... Que arma? De glock. Ou de pistola que tiver. De preferência eagle. De eagle. É, deve ser eagle. É eagle. É um tiro. P rowo. Ah! Põe um tiro agora. Puto com o time agora. For extra proteção. Smoke. Throwing flashbang. Flashbang. Blu. Grenade out. Molotov. Eu estou pegando uma flashbang Pegando uma flashbang Olha que cê vai Tem mais um Eu estava devagar Cuida para não estar negando bomb Paredão Vaza fora Corre Caralho 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 Guido Não é esse cara aí não né Não É o bruxo Galera, essa daqui eu acho que a gente vai Se ganhar, a gente vai ganhar nas bombas É só um cara lá Tá sim Vambora Ah, vamos lá Fundo A gente entrou um LHTR Que que é isso, velho Ah É que eu bangue aí no ar Não, não precisa Fundo Dois fundos, velho Eu tô esperando o Costa Mais um na tua esquerda Caralho Fundo, fundo, sai no fundo Salvo, moleque O fundo era W Eu corri pra lá Nossa, responde falta Bombe antigo, sei lá o nome dessa porra desse bota Vai pro bombeiro Vai pro bombeiro Vai pro bombeiro Miado ou bombeiro antigo Miado, miado Corre laranja, cuidado Ele sabe que tu tá miado Calma, tira cá Tava quase no bomb já Tava já no bomb Cuida aqui se ele rushar Então você não tem saída É o fake, eu acho Nossa, o fake é esse Vai que vai Tô B, tô B Tô B, tô B, tô B, tô B baixo Tô B, tô B, tô B, tô B, tô B Será? Será que com mesmo um hack a gente vai ganhar? Eu tô do fundo, especificamente Eu fui, galera, atirar Porque mesmo podendo ser fake Pela situação, eu achei que ele ia Tentar defusar de vez Sem fake Por causa disso que eu meti o louco ali Tá, dois fundo, né? Dois fundo, dois B, três B, dois fundo Tá um ali Fica aqui, né? Puxando fundo Ó, amarela ali Oi? Ah, isso Meu Deus Meu Deus Eu, eu, o único que está aqui é a tua É, é Oi, oi Vakizada Vak, vá, vá, vá Que é para os fracos Vak é para os fracos, concordo Ah, eu ia pegar o Pokémon Ah, tá maluco Ai, mano, eu só sei atirando Eu só sei atirando Só segurei o botão Oi? Oi Por isso aqui é o MP7 Por isso aqui é o MP7 Por isso aqui é o MP7 Matar cinco de negra que serve no céu É isso Eu gostei do meu boneco, velho O meu boneco é legal O que é isso? Deixa eu tô Ô, louco Tw Entra o bombeiro, dois Peguei Peguei um Tê, 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 tê no bomb, tê no bomb Beleza Tem mais um ali para o on-off Obrigado para o TK O que é isso, rapaz? É isso aí Os caras já pioraram o on-off Ai, rapaz Oi, 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 oi Sem medo Se embora, rapaziada Se ele vai cuidar ali, eu cuido aqui Incendiário, throwing flashbang Throwing fire Bombeiro 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 Pô, tem algum problema de conexão O cara que caiu ali Caralho, já tá um bombe Bombeiro Olof, olof meado, menos 22 Ai, caralho Nossa, valeu, valeu, valeu Mostra esse M4 pra mim aí, azul Nossa, skin bravíssima É minha É minha Asi, pet Sete ainda Ah, fogo e... Ah, sem... relaxar O cara vai lá de novo O cara vai lá de novo Nem sei fazer aqui direito Eu acho O melhor seria Vamos lá, tal, valeu Só desceu um Só desceu um Tô esperando aqui o resto do cara Pô, né? Não, não dá pra saber, não Ele... ele... ele tá aí Ele... 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 Ah, entrou B, entrou B, entrou B Morro Ah, Flix Tem alguma coisa aqui Todo mundo tende ele pra Alpen? Nada bem Vou fazer um full Alpen nesse aqui seria agora Eu não sei jogar de Alpen muito bem Eu não vou... arriscar, velho Mas bem que é o último round, né? Vai... arriscar não, pô Arriscar não Ah, esse cara tá em choque, pô Entra na A da errada Entra na B tá errado, né? Os caras tem que jogar outra bota pra ganhar Só porque falamos O cara que tinha quitado começou a dar bola Então, galera Ai, me comeram ali no fundo Me comeram ali no fundo Sim, sim Aí, configurado, faço certo Vamos pegar os quatro agora, te liga Ah, o código que o roxo mandou no chat funcionou Nossa Fricada é do pai, né? Pode Pode Guarda essa W aí, pô Nossa, se matar nas vezes é God Nossa, que é ali, dormi no fundo Vamos tentar pegar alguém na Zeus no próximo round Ou na faca Ou na faca Ou na faca Vamos nos mesmos Vamos ver todo mundo Todo mundo pega... Vamos ser uma arma troll Pega... Pega... Tem que ter morrido fácil assim, não Pega... 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 Tem um cara noー, no no bombeiro Tem um cara noー, no bombeiro, fica ligado Tá, tá meio, tá Pedro, esquerda aí tem dois, vale Tá viando, tomaram um HS de hospital A frente ainda liga um pouquinho Essa, essa, H, eu vi no vídeo do Fallen Nossa, não é isso, pode GG GG, roxo salvou nóis Caraca, mano Roxo salvou nóis GG 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 Obrigado.